Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar sobre a regulamentação das criptomoedas no Brasil, que avançou mais um passo ontem. Na verdade, ontem não, dia 14. Alguns dias atrás, anteontem. O governo Lula determinou que o Banco Central é que será o regulamentador das criptomoedas no Brasil. Vamos tentar entender o que isso significa, o que pode mudar daqui pra frente. Essa notícia foi sugerida por um companheiro roubou o dedo do Lula, Dino e Xandão, os traidores da nação, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o governo colocou, como esperado, o Banco Central para regular o mercado de criptoativos. Essa foi a grande notícia. Está aqui o decreto do Lula, número 11563, e basicamente o que ele fala, o que tem de importante aqui é para fins do disposto no artigo 6º da Lei 14478, que foi a lei aprovada ano passado no governo Bolsonaro, que era a regulamentação de criptomoedas. Vocês lembram, eu expliquei que essa lei fala um monte de coisa, mas no final das contas não fala nada. Tudo o que ela diz é que o presidente vai determinar quem será a entidade reguladora das criptomoedas. E, bom, havia algum questionamento aqui. Por quê? Porque o Lula poderia indicar, por exemplo, o Ministério da Economia, ou o Ministério da Fazenda, ou a Receita Federal. Ele indicou o Banco Central. O Banco Central ficou como responsável. Isso era o que a gente esperava. Então, assim, é uma notícia que era só a notícia esperada já. Não muda muita coisa em relação ao que a gente já vinha pensando. A questão toda que a gente precisa guardar agora é como que o Banco Central vai fazer essa regulamentação das criptomoedas, porque quem vai estabelecer isso é o próprio Banco Central. Já existem uma série de regras aqui para as exchanges brasileiras e coisa e tal, instruções normativas da Receita e mais um monte de coisa. O próprio Banco Central também já tem algumas observações. Mas, enfim, vai ser a partir de agora que o Banco Central vai determinar como que as exchanges vão trabalhar e coisa e tal. Enfim, vamos ver como é que isso vai ser determinado. Não temos ainda esse ponto. Uma coisa importante que tem aqui nesse decreto também é que não altera as competências da Comissão de Valores Mobiliários. Isso significa que aqui no Brasil a gente vai seguir basicamente os mesmos passos que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, que é uma grande confusão sobre o que é valor mobiliário, o que é ação e o que é criptomoeda. Então, vocês estão acompanhando, recentemente eu fiz até um vídeo sobre isso, a SEC, que é a CVM de lá, ou seja, aqui está dizendo que a CVM vai continuar trabalhando com os valores mobiliários. A SEC é a CVM lá dos Estados Unidos. E justamente ela abriu processos contra a Binance e a Coinbase alegando que diversas criptomoedas seriam valores mobiliários. Na verdade, existe um papo do pessoal conversando por aí, ainda não é uma posição formal da SEC, mas que, segundo eles, tirando o Bitcoin, o resto tudo seria valor mobiliário, seria alguma coisa equivalente a uma ação e coisa e tal, e que, portanto, teria que seguir a regulamentação da CVM. Seguir a regulamentação da CVM, ou da SEC, lá nos Estados Unidos, é problemático por quê? Porque justamente a grande vantagem das criptomoedas em relação às ações ordinárias é que justamente é muito menos burocracia, é muito menos imposto, é tudo muito mais simples na hora de você operar. Por isso que muitas empresas lá estavam, de fato, ao invés de fazer IPOS, que é Initial Public Offering, que é a oferta inicial de ações da empresa, ou seja, ao invés da empresa entrar no mercado de ações tradicionais, elas faziam ICO, Initial Coin Offer, ou seja, oferecia uma moeda para entrar no mercado, ou seja, você comprava essa moeda e essa moeda passava a valer uma ação daquela empresa. Seria basicamente a mesma lógica. A grande vantagem é que é muito mais fácil negociar as moedas, você não precisa de uma bolsa de valores, você pode trocar entre pessoas, entre particulares, é muito simples, é muito menos burocrático do que o mercado de ações. E justamente por isso é mais otimizado, é melhor, dá para ganhar mais dinheiro. Arriscado, os dois lados são, tanto as moedas quanto a bolsa de valores, mas as moedas são mais eficientes, mais rápidas, por isso que estavam ganhando espaço. E por isso também que a SEC fez essa contra-ofensiva, porque estava perdendo, o mercado de ações tradicionais estava perdendo investimento para as criptomoedas. E, enfim, é uma coisa muito chata isso daí, porque eles vêm com esse discurso de que, não, agora que está regulamentado, você tem menos risco. E, não, isso não é verdade. Você perde dinheiro do mesmo jeito. As ações que negociam em bolsa, volta e meia, têm perdas ainda piores do que criptomoedas. Então não tem nada de ser mais seguro ou coisa e tal. O que tem é realmente mais burocracia e mais imposto para o governo, né? Já é motivo para eles. Agora, infelizmente, muito provavelmente, a gente vai ver algo similar aqui no Brasil. A CVM, agora que tem a regulamentação, ela está aberta para, eventualmente, processar alguma criptomoeda, exigir que alguma criptomoeda, para ser negociada, tenha que passar pela aprovação da CVM. Como é que vai ser isso? Isso a gente só vai saber à medida que as coisas forem acontecendo, mas a possibilidade existe, até porque já tem o precedente lá americano sobre isso, né? Apenas o Bitcoin não ser um valor imobiliário faz sentido no seguinte sentido, porque ninguém sabe quem é o dono do Bitcoin. Quem compra Bitcoin não compra porque acredita que a empresa vai melhorar e vai ganhar dinheiro, né? As outras criptomoedas têm muito disso. O Bitcoin não. O Bitcoin é realmente isento nesse aspecto, né? Agora, de qualquer forma, lá nos Estados Unidos, está havendo um pedido pela Coinbase, porque, lembra, não foi só a Binance que foi processada, também a Coinbase foi processada. E daí ela pediu uma explicação, e afinal, o que é uma criptomoeda, o que é um valor imobiliário, né? Porque se tudo for valor imobiliário, a Coinbase tem que fechar, pô, acabou, não tem o que negociar. Ou então focar no Bitcoin, se esse for o caso, se só o Bitcoin for criptomoeda, né? Enfim, o Gary Gensler, que falou que as regulações já existem, que não tem que esclarecer mais nada, que está tudo certo já. Eu não sei não, tá? Esse cara aqui está mais do que claro para mim que ele está fazendo essa ação de forma deliberada, e muito disso daqui não deixa de ser por vingança da FTX. Ele quer sacanear o mercado de criptomoedas porque o amiguinho dele, o Sam Brankman-Fried, foi atingido nessa história toda, né? Quebrou nessa história aí. Vamos ver como é que acontece isso daqui, mas o fato é que existe esse risco, sim, né? E por falar em Bitcoin, parece que a BlackRock quer agora criar um ETF de Bitcoin. Isso trouxe até algum otimismo para o mercado, o mercado do Bitcoin que vinha caindo aqui. Aqui foi justamente quando veio os processos contra a Binance, né? Então, imediatamente, o pessoal deu uma queda no Bitcoin. O Bitcoin não tem nada a ver com isso. Mesmo que, eventualmente, a SEC proíba a Coinbase e a Binance de operarem nos Estados Unidos, não vai mudar nada. O mercado do Bitcoin continua operando muito bem. O mercado peer-to-peer lá nos Estados Unidos é muito forte. Todo mundo compra sem ser por corretora. Mas o que acontece é isso. Como tem algumas pessoas, principalmente o pessoal que gosta de apostar em criptomoedas, de investir em criptomoedas, como esse pessoal tem muitas posições nessas empresas, eles acabam, no pânico, vendendo as posições todas para tentar sair do mercado achando que vai acabar tudo e daí acabam levando a essa queda do Bitcoin aqui. O Bitcoin já recuperou alguma coisa com essa notícia da BlackRock e a tendência é isso daí. Se você olhar aqui, pode parecer que não está ruim, não sei o que lá, mas se você olhar há mais tempo aqui, o Bitcoin está subindo. Eu estava na faixa de 16, já está aqui na faixa de 25 e a perspectiva com o halving que está vindo aí é crescer ainda mais. Então é isso daí. Vamos ver o que essa regulamentação do Banco Central vai fazer de verdade, mas por hora é só o que era esperado já. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.